O Estado brasileiro, o problema da iminência inflacionária, ele afeta muitos países do mundo inteiro. Em 2008, 2009, o Brasil, como grande parte do mundo, viveu uma profunda crise econômica vindo dos Estados Unidos, daquele que seria o exemplo de livre mercado, exemplo de livre mercado. Pois então, a crise dali foi para o mundo inteiro e o nosso país foi um dos primeiros a superar essa crise. Isso é um dado importante. Agora, esses dados mostram, senhoras e senadores, de que nós precisamos continuar nesse caminho aprofundando, aprofundando essas medidas, essas políticas de transferência de renda. E me alegra muito, me anima muito, uma outra notícia, essa que vem do próprio governo brasileiro. Uma notícia de que daqui a pouco tempo, daqui a pouquíssimo tempo, será lançado um programa Brasil Sem Miséria. Um programa que deverá atender 8,6% da população brasileira. Ou seja, mais de 16 milhões de brasileiras e brasileiros que vivem com uma renda de R$ 70,00 ou menos por mês. Então, o governo brasileiro prepara o lançamento desse programa, que é a junção de uma série de iniciativas de vários setores. Uma série de iniciativas de vários setores. Ou seja, aquilo que a nossa presidenta Dilma dizia na época da campanha. Eu tenho um foco. O foco é acabar, acabar com a miséria, com a pobreza extrema desse país. Isso é algo muito importante. E muito mais importante ainda, senador Wellington, senador Mozarildo, senador Giovanni, para nós. Que aqui representamos as regiões Norte e Nordeste. Porque o nível de miséria das nossas regiões ainda são níveis muito superiores às demais regiões do país. Enquanto a região sul, a sua região sul, senador Paim, é claro, tem bolsões de pobreza. Mas a média da pobreza extrema na região sul é de 2,6%. A região sudeste, 3,4%. A região centro-oeste, 4%. Aí vem a minha região norte, a nossa região norte, senador Mozarildo, 16,8%. E o nordeste com 18,1%. Então, eu, diferente de alguns que vêm à tribuna fazer discursos teatrais, discursos de oposição ao governo, mas é uma oposição vazia, eu repito, que não foi ouvida, não tem sido ouvida pela população, exatamente porque é uma crítica vazia. Eu venho à tribuna com números. Mas a gente vem à tribuna mostrar, caiu em 50% de 2002 a 2010 o nível de pobreza, de miséria do Brasil. Isso é importante. Cresceu o valor nominal do salário mínimo, melhorou a educação no Brasil, a saúde tem melhorado, mas não está perfeito, nós queremos mais, porque o Brasil precisa mais. O Brasil precisa mais.